Todos nós sabemos que as sociedades não perecem por falta de estrutura ou qualquer outro recurso disponível, material, mas sim por falta de valores morais. Então o que eu desejo para o governador Cláudio Castro é que ele se deixe nortear por valores tão caros para nós, que assim possa servir da melhor maneira possível à população desse Estado.